Um gesto que se repete pela trigésima primeira vez. Poucas horas antes de passar a faixa para o novo dirigente, a desembargadora Silvia Devonald posa para o retrato que irá compor a Galeria dos Ex-Presidentes do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Realmente esses dois anos foram uma grande experiência na minha vida. E hoje eu tenho certeza que posso entregar o comando desse tribunal para mãos melhores e que darão seguimento ao trabalho. Na presença de várias autoridades, a cerimônia de posse do corpo diretivo aconteceu em 13 de outubro. Além do presidente, assumiram seus cargos os vice-presidentes administrativo e judicial, a nova corrigedora e a nova ouvidora. Também foi empoçado o Conselho Consultivo da Escola Judicial e os novos integrantes do órgão especial. Sem um judiciário forte, atuante, as instituições democráticas não funcionam adequadamente e a cidadania não se exerce em sua plenitude. Estiveram presentes no evento o presidente do TST, ministro Ives Gandra, e representantes de vários órgãos e TRTs. O presidente é paulista da cidade de Brotas. Formado em direito pela USP, é juiz do TRT2 há 30 anos. Vice-presidente judicial do regional na última gestão, o desembargador Wilson Fernandes destacou o corte no orçamento do judiciário como o grande desafio que terá pela frente. Se persistir num orçamento excessivamente restrito como tivemos este ano, nós teremos grandes dificuldades até de sobrevivência. Mas como eu disse, não é essa a minha expectativa. Mas o grande desafio é sim continuar a fazer com que a justiça do trabalho continue a cumprir o seu papel. O novo corpo diretivo estará à frente do tribunal até outubro de 2018. O novo corpo diretivo estará à frente do tribunal até outubro de 2018.